Moradores de Onda Verde reclamam que sofrem com a poeira e o mau cheiro vindo da passagem de carretas carregadas com cana de açúcar no local. A repórter Thaís Gomes foi até lá e traz essa história pra gente. Acompanhe. A nossa equipe veio até a Avenida Copicamp, que fica em Onda Verde, pra atender o pedido de moradores que estão enfrentando uma grande situação há muito tempo. A avenida que nós estamos, a Copicamp, ela é rota para caminhões do transporte de cana de açúcar. Só que aí vem a poeira, vem o garapão, que é uma situação muito complicada, mas quem pode falar realmente da realidade são os moradores, são as moradoras. Eu tô aqui com a Roseli, que mora há muito tempo aqui. Roseli, qual é a situação da sua rua? O que você vivencia todo dia por aqui? A situação aqui tá complicada, tá difícil. Eu tenho duas pessoas que é idoso, um cadeirante, a gente tão sofrendo. A gente mora na rua bem em frente à estrada de terra. Eu faço inalação naquele menino todo dia. Tem de ficar ligando na usina pra molhar a estrada. Tem de ficar ligando na prefeitura. Eles não conseguiam tirar o caminhão de cana daqui, mas pelo menos arruma a ponte dos castores pra passar esse caminhão por lá. Essa é uma rota alternativa que existe, né? Isso, existe essa rota de passar por lá, só que eles não passam por lá. Por quê? Porque diz que a ponte está quebrada. Se a ponte tá quebrada, falta pouco pra arrumar, então. Já estamos no período seco. Um período difícil, sem chuvas. Todo dia que eles passam, inclusive, deixaram rastros, né? Isso. Nenhum caminhão passou por enquanto aqui. O que passou, que o Francisco Mesquita fez imagens, deu uma aliviada, passou devagarinho, mas a realidade não é essa? Não é essa, a realidade não é essa. Eu sou moradora daqui, a minha filha, quando eu vim pra cá, ela tinha um ano. A minha filha tem 33 anos e o caminhão disse que ia sair. É promesso que o caminhão ia sair e nunca sai. É uma situação totalmente complicada. Além da Roseli, nós temos a Cristina também, que já mora há um tempo aqui e tem uma mãe idosa. Cristina, deixa eu te perguntar, conta pra gente qual é a situação que você vive também aqui. Ah, é muito difícil. É poeira, 24 horas. À noite a gente não dorme. Essa noite mesmo, caminhão, a noite inteira, a gente pede pra usina, vim aguar, tudo, né? Tem dia que nem caminhão aparece aqui. Então, assim, nós tá vivendo, tá é difícil, principalmente pra Roseli. A minha mãe tá com problema na vista devido à poeira. E assim, sei lá pra quem que vai mais resolver. Porque fala pra usina, tipo assim, eu acho que deveria ter uma outra rota pra eles passarem aqui. Porque em outra cidade, eles não passam. Na rua, numa avenida. Não, é só aqui que eu vejo. Agora, conta essa história do garapão, que eu presenciei, eu, Thaís Gomes, presenciei. Francisco Mesquita, nosso repórter cinematográfico também. Nós estávamos aqui, fizemos imagem. O odor é muito forte. Muito forte mesmo. Aí eles passam na lombada, sai derrubando o garapão e fica aquele fedor pro meio da... Aqui na... Entra na casa. Não vem se limpar a casa. A gente gasta uma fortuna d'água. Você costuma gastar quanto mensal? Um cem real. Quando tá na safra, é mais de duzentos reais. Só de água? Só de água. Quer dizer assim, quem tá no prejuízo é nós. Nós sempre esteve no prejuízo. Então, assim, a gente não quer briga nem nada. A gente quer uma solução. Cristina, obrigada. De nada. É uma situação totalmente complicada. Pra elas duas e pra todos os moradores que moram na Avenida Copicamp. Nós temos casas que estão à venda aqui. Nós temos casas que estão à venda porque os moradores já não aguentam mais. Já não dá pra ficar mais aqui. Essa é a Avenida Copicamp. Ela tá mais tranquila, vamos dizer assim, porque eles aguaram ontem. Segundo o que as meninas falaram pra gente. Nós presenciamos caminhões passando. Inclusive, pela possibilidade que nós estamos, está vindo mais um ali. E essa sempre é a rota. Fora aqui, tem buraco ali. E agora a gente vai até tentar aguardar pra ver como é que vai ser a realidade desse caminhão passando. Hoje nós estamos aqui. Porque pelo que elas relataram, diariamente, velocidade altíssima. Fora o perigo. Ele tá chegando aqui. Agora eu vou afastar, vou deixar com o Francisco Mesquita. Pra gente verificar como que esse caminhão vai passar por aqui. A curva. Manda se mostrar aquela curva lá. Vou fazer uma parte aqui. Manda se mostrar pra gente que vai passar por aqui. Emergiria do que vai passar por aqui. Nós vamos lá. Vamos lá. Manda. Tchau, tchau. Que situação, hein? Difícil. Olha, não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de reclamação em cidades aqui da nossa região que ficam bem na linha de cruzamento desse tipo de veículo. A gente sabe que muitas cidades da nossa região dependem do processamento da cana, além do plantio, a colheita e o processamento através das usinas. Tem muita gente que depende disso. Mas o que a gente não pode colocar é o dinheiro acima do conforto das pessoas e o direito das pessoas de ficarem tranquilas nas suas casas sem esses transtornos. Não é verdade? É algo absurdo realmente. Tem que ser encontrada uma alternativa, porque senão fica difícil. Eu não ouvi o pessoal questionar isso, mas a gente já mostrou em outras cidades a questão até dos imóveis, com a passagem desse tipo de veículo maior, imóveis que estão aí com rachaduras, com problemas na estrutura. Imagina você querer descansar lá na sua casa, aí fica passando esses caminhões grandes, pesados, bitrens aí, como a gente viu. Bitrens não, é carreta bitren, né? É desse jeito que é chamado, esses veículos com duas composições ali. Fica difícil, fora o risco de um acidente, né? É poeira, é mau cheiro aí. Você já passou perto de um local que tem esse garapão aí? Hã? Já passou? Rapaz do céu, é um fedor que você não aguenta, né? Então, isso daí precisa ser revisto. Nós pedimos uma resposta para a Prefeitura de Onda Verde, mas até agora não tivemos retorno. Eu queria saber, é prefeito lá? É prefeito, prefeita? É? Queria saber se prefeito, prefeita, vice, vereador mora nessa linha de fogo aí. Eles devem morar mais afastados, né? É prefeito? É prefeito. Ô prefeito de Onda Verde, vamos resolver a situação para esse povo aí, colocar uma rota alternativa. É? Não sei o que é possível ser feito, né? Buscar um entendimento aí com a usina onde eles estão indo e voltando aí, porque senão fica difícil, né? A gente entende perfeitamente os transtornos que esses moradores estão vivendo. É algo lamentável. Eu não conseguiria. Eu já teria colocado, fechado a casa e, ó... A gente não pode seguir aquele ditado, os incomodados que se mudem, né? Nesse caso, não. Porque eles estão ali, ó, compraram suas casas, tiveram seus imóveis, construções aprovados pelo município, que não pode ter sempre aí um veículo um atrás do outro ali. A gente tem que encontrar uma alternativa, tem que ter um estudo ali para saber, né? Fazer uma rota alternativa mesmo que eles trafeguem um pouco mais, mas aí alivia para os moradores, porque senão fica difícil, hein? A gente vai continuar acompanhando essa situação.